Continuando a nossa leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo médium de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 28. Os Trabalhos de Recuperação. Doutor Bezerra acercou-se novamente de Ricardo e esclareceu. Quando planejaste o renascimento na condição de filho da nossa Julinda, pensavas num desforço, ou seja, pensava em acertar. Naturalmente que ela assimilava o teu pensamento e temia, preferindo um crime ou oportunidade de padecer-te a ira, sem dar-se conta de que a vida, na sua indestrutibilidade, muda as cenas e as personagens de situação, sem que se modifique a realidade de cada qual. Somente quando se ama é que se altera em profundidade a paisagem do existir, porquanto o ódio apenas piora o quadro emocional, sem que se transforme o panorama interior da criatura. Este é qual incêndio que se combure sem destruir. Não te apercebias de que os fatos não sucedem ao capricho de cada um, à desordem. O teu renascimento está previsto pelos mensageiros, que fomentaram o progresso humano, não sendo, portanto, uma existência caprichosa e infeliz de tua parte, tanto quanto a leviandade que a conduziu ao aborto criminoso. Não ocorreu sem que ela incindisse em novo e grave delito. Agora, sofrida e necessitada, dispõe-se ao resgate e será a lei divina que disporá dos processos e mecanismos reparadores de que ela precisa, sem que a tua ingerência perniciosa. Cabe-te o dever de auxiliá-la, desde que também deves crescer, libertando-te da situação torpe em que te retens. Há demorado tempo. Não ouvides que o ódio é o amor enfermo e que a vingança é a loucura do amor. Cura o desequilíbrio mediante o pensamento da felicidade que necessitas fruir, marchando para um futuro de bênçãos, a invés de avançares para uma colheita de acúlios e desabores. Ferindo-a, maltratarás, Roberto, que a ti nada fez de mal, portanto, enleado no mecanismo do amor, desejando a paternidade, sem escogitar das lágrimas e amarguras que venha a experimentar. Será lícito retribuir-lhe o sadio ministério com a bordoada da ingratidão e o veneno destruidor da maldade? Dona Angélica, por sua vez, que te pareceu a sanha perseguitora, perdoando-te, abre-te os braços acolhedores e afetuosos. Será justo feri-la por desejar-te a redenção? Diante dela, onde a tua inocência? Sobre a sua custódia, em que sentes isento de culpa? Ela poderia ter resvalado da mesma condição de Manuel, porém, perdoou-te. Observa o nosso infeliz irmão que caiu por culpa própria, no entanto, foi empurrado pelas tuas mãos. Se, por acaso, perseveras nos propósitos animosos e cruéis, poderá esvadir-te das consequências que terminam por alcançar os dilapidadores dos bens da vida? Considera os dois caminhos que se te desdobram à frente. Não há violência no Senhor, a opção desse modo é tua. Renunciar à paixão, à selvajada, para conquistar a emoção libertadora, é programa para todos nós, queiramos ou não, porque a nossa é a fatalidade do bem, concedendo-nos a vitória sobre nós próprios. Não esperes, porém, um roteiro de flores e alegrias. Afinal, o maior devedor és tu, sem que, todavia, te desejemos julgar os atos passados. Como estamos no trânsito das conquistas humanas para as futuras aquisições angélicas, é nos lícito examinar os acontecimentos e logicar com eles. Além disso, não nos podemos esquecer de Manuel, duas vezes seguidas, vitimado pelas circunstâncias que te envolvem. Ele tem urgente necessidade de renascer, quizás mais imediata do que tu. Virá o corpo, no entanto, mais tarde, assinalado por graves limitações orgânicas, solicitando-te apoio, amparo e compreensão, no que participará a mãezinha, que, desse modo, se recuperará do mal que te fez, sofrendo por amor ao filhinho. Frágil e dependente, motivo da indiferença de uns, do constrangimento de outros, para ela, assim mesmo, um tesouro. O benfeitor, que apresentava em sucinta explicação as engrenagens da lei de causa e efeito, fez uma oportuna pausa para ensejar a Ricardo, quanto a todos nós, melhor assimilação do processo superior da justiça. Logo prosseguindo, o olho por olho e dente por dente da antiga lei de Italião, foi substituído pelo amor que cobre a multidão de pecados com que Jesus nos concede aventura, através da vitória sobre o mal, pela ação contínua do bem. Quando agimos mal, a nós nos prejudica o que fizemos mal. Sempre a agressão é dirigida ao equilíbrio geral e não às criaturas, embora essas se encontrem de permeio. Assim sendo, será a harmonia geral que devemos oferecer, os sacrifícios refazendo a ordem que antes desarticulamos. Ninguém deve, portanto, nada a ninguém, senão a vida, na qual todos nos encontramos mergulhados. Por fim, verás Dona Angélica e Roberto envolvidos no programa desses sofrimentos. O amor deles, porém, fará que menores sejam as suas dores, por consequência ressarcindo no afeto diferenças antigas do equilíbrio comportamental. Nada fica esquecido nas superiores determinações do mecanismo evolutivo. Ricardo despertava, então, para outra realidade e novas reflexões passariam a povoar-lhe a mente aturdida. É certo que não cederiam os acontecimentos com larga fatia de facilidades. Os envolvidos no drama, como quase todos nós, encontravam-se marcados por feridas profundas no sentimento doentio. A cura e cicatrização seriam demoradas, como é natural de prever-se. A programação terapêutica seguiria o seu curso, dependendo dos resultados de cada um dos envolvidos. A um sinal sutil do mentor, o irmão Genésio Duarte passou a aplicar recursos fluídicos de desmagnetização no centro coronário e cerebral de Manuel Alfredo, incorporado em Jonas. Naqueles largos minutos de intercâmbio psíquico e perispiritual com o médium, beneficiaram expressivamente o irmão de forma alterada, ajustado ao molde humano do companheiro encarnado e assimilando as energias benéficas do ambiente. Passadas as reações mais fortes das evocações dos acontecimentos pretéritos, modificaram-se-lhe um tanto o aspecto e a agitação incontrolada, diminuindo ao mesmo tempo a ferocidade acumulada e as densas vibrações de auto-hipnose, bem como das induções negativas de que o mesmo for a vítima durante anos. O contágio do bem é de eficiência imediata, por isso que a vida resulta em um ato de amor do nosso pai. À medida que eram dispersadas as energias perniciosas que os encontravam fixadas no centro cerebral do sofredor, víamos deslindar-se um fio negro de substância pegajosa que emanava um odor desagradável. Simultaneamente, exteriorizavam-se do centro coronário ondas vibratórias sucessivas que se diluíam na medida em que abandonavam o fulcro emissor. O técnico, em passes, permanecia inatingido pelas irradiações negativas, porque em profunda concentração produzia, por sua vez, correntes e uma energia que o envolvia em sua suave tonalidade, prata violácea. A entidade atormentada gemia pungentemente, como se estivesse sob uma cirurgia psíquica um pouco dolorosa. As forças deletérias absorvidas, explicou-me Dr. Bezerra em meia voz, impregnaram-lhe os centros perispituais tão profundamente que se condensaram, impondo-lhe a compreensão simiesca na sucessão do tempo. As ideias pessimistas e deprimentes, gerando nele mesmo uma forma pensamento que lhe era imposta pela hipnose de outros companheiros empedernidos no mal e impenitentes, atuaram no corpo de plasma biológico, encarregando-se de submetê-lo à situação em que se encontra. Atuando-se em sentido oposto, através de movimentos contrários, rítmicos, circulares, da direita para a esquerda, sob comando mental bem dirigido, pode-se extrair as fixações que se condensam, liberando o paciente da poderosa contrição do submente. Gente, olha, observe aqui, foi dado aqui uma orientação quanto aos passes. Se a gente quer desmanchar energias negativas, os passes circulares têm que ser da direita para a esquerda. Entre aspas, é como se desmisturasse. Continuando. Mesmo nesse caso, estamos diante de uma forma de obsessão por subjugação deformadora. O fenômeno de licantropia, de zootropia, monoideísmo, diversos produzem a degenerência da harmonia celular do perispírito que aprisiona a vítima a mentes mais poderosas, conhecedoras do mecanismo da evolução, embora profundamente vinculadas ao mal. Sucede que as inteligências cultivadas que se esquecem de Deus e do amor, simbolizadas na figuração do anjo caído, se ensorbersem e pensam poder atuar na condição de pequenos deuses. Eles aumentam a soberba, certo? E acham que eles podem tudo. Continuando. tornam-se entidades infinitamente infelizes que pululam nas regiões inferiores do planeta, atribuindo-se o controle de muitas vidas que delas, infelizmente, necessitam, assenhoriando-lhes a condução mental e interferindo no seu comportamento. São de transitório poder, certamente, mas, por enquanto, de resultados muito prejudiciais à economia moral e espiritual do ser humano e do planeta. Vejam o livro Nos Bastidores da Obsessão da mesma autoria no seu capítulo 6 no Amfiteatro, livro esse da Federação Espírita Brasileira. Continuando. Calou-se o amigo enquanto prosseguiu observando. O corpo do médium tornou a posição normal na cadeira enquanto a face da entidade experimentava uma sutil remodelação. O queixo diminuiu, o sobrolho e as maçãs do rosto rebusteceram-se, a testa fez-se mais larga, os olhos tornaram-se oblíquos e o nariz exteriorizou-se mais humanamente. Estávamos diante de uma recuperação. A cirurgia psíquica era feita, naquele caso, no perispírito alterado, servindo de molde refazendo e o psixoma do médium, encarnado em transe por desdobramento parcial do corpo. Quando o irmão Genésio terminou a tarefa, era visível a melhora do comunicante espiritual. O mentor falou-lhe, recorda agora o amor, inclina-te para o amor e das atrelasas à mente sofrida, das cadeias do sofrimento que te oprime. Recorda-te de Joana, da sua ternura, da ama e protetora que lhe acolheu no desequilíbrio mental, deixa-te dulcificar por essas evocações. A benfeitora da tua esposa receber-te-á como filho ao lado do teu adversário que te protegerá, impedindo ambos de novos sofrimentos desabarem sobre ti. As tuas dores usam sensibilização e eles serão tua força e coragem para a luta. Será, porém necessário que te entregues a eles sem receios na certeza do triunfo que te virá beneficiar a todos mais tarde. Esquece o mal, desliga a tomada da corrente do ódio, pensa na energia da gratidão. Não sofrestes o golpe da escravidão sem a presença da culpa. Não passas-te pela traição do familiar sem que estivesses em curso no processo do sofrimento. Houvesse-se procurado entender e seria diferente a situação. Serias tu quem agora auxiliaria. Preferiste, porém, a rampa da queda. A escada da ascensão sobe agora aceitando as mãos que te dirigem em socorro e eleva-te. Percebendo as indagações mudas do sofredor, impossibilitado de falar pelas razões óbvias, doutor Bezerra esclareceu. A nossa Joana aqui está conosco. Certeá a avó desvelada. Nos últimos anos do corpo cuidará de ti, acompanhando e estimulando o teu crescimento para Deus. A reencarnação sublima os laços do afeto, ampliando a dimensão do amor que deixa de ser a escravidão pelo desejo a fim de transformar-se na libertação pela felicidade. O irmão Juvencio compreendeu que lhe chegava o momento de conduzir a senhora Angélica e aproximá-la de Manuel Alfredo. A dama gentil, sensibilizada, apesar de não compreender tudo o que lhe acontecia à volta em razão dos atavismos religiosos que lhe eram peculiares e da circunstância de estar na carne, acercou-se sobre a ação mental do esposo e do benfeitor e abraçou o antigo marido incorporando-o em Jonas. O espírito sentiu o amplexo afetuoso e comoveu-se arfando e chorando copiosamente e laçou-a por sua vez a princípio com timidez para depois estreitá-la com ternura imensa no gesto algo canhestro. Sem apresentar qualquer mal-estar ou desconforto pelo ser espiritual o que me deu ideia da dimensão do seu valor moral ela contribuiu para auxiliá-lo na próxima recuperação que se lhe fazia indispensável para os cometimentos do porvir. Retornando ao lugar onde se encontrava ajudada pelo abnegado Juvencio o benfeitor expôs daqui sairás meu amigo para uma região diferente daquela onde foste buscado serás submetido a tratamento adequado para a recomposição das faculdades que foram adormecidas e das atividades que te propiciarão crescimento para Jesus. Dentro de poucos anos serás recambiado ao corpo e rogarei ao Senhor permitir-me a felicidade de acompanhar-te a hora de iniciar-se a viagem talvez assistindo-te de quando em quando desde aqui. Nunca te ouvides deste momento segue e não temas amigos afetuosos e sábios dar-te-ão assistência cuidarão de ti agora dorme sonha com o futuro repousa hoje para despertares logo mais com esperança nova. O espírito adormeceu sem resistência sendo providenciado o desligamento do médium que recuperou a lucidez com sinais de leve cansaço. Por sua vez Jonas foi atendido pelos irmãos Arnaldo e Genésio logo se apresentando refeito. Doutor Bezerra deu algumas instruções finais aos cooperadores presentes. Antes porém de serem reconduzidos Julinda ao hospital por Doutor Figueiredo e os demais participantes encarnados aos lares pelos demais cooperadores concluiu Nossa irmã Obsessa experimentará em breves dias uma grande melhora podendo ser retirada do hospital do manicômio e levada para o lar onde então providenciados recursos para o seu reequilíbrio total. O futuro abençoará os labores desta madrugada. Os irmãos Juvencio Dona Angélica e Roberto comovidos olhavam o abençoado doutor Bezerra com gratidão que as palavras não podiam exteriorizar sem que mais que alcançavam o coração magnânimo do nobre servidor de Jesus. Oremos encerrando nossas atividades recomendou-nos no silêncio e na paz do ambiente inundado de vibrações superiores ouvimos-lo dizer Senhor Jesus neste dia que amanhece em oportunidade nova nós te louvamos pela dádiva de amor que ele significa abençoada a nossa tentativa de serviço edificante ele representa o teu amor clarificando-nos as horas vitória perpétua da luz contra a treva é o símbolo do triunfo do bem sobre o mal transitório que se encontra no mundo em transformação sob tuas concessões altera-se a paisagem terrena e o trabalho desdobra as ações positivas para o engrandecimento da vida ajuda-nos a valorizar o milagre das tuas horas no que podemos fazer o benefício do próprio e do nosso semelhante enriquecendo-nos de amor e coragem para a realização dignificante confirma com tua autoridade superior as nossas disposições de crescimento e ampara-nos sempre por quanto sem ti jamais lograremos superar as paixões que nos escravizam impedindo-nos a felicidade a que nos destinas senhor despede-nos em paz na tranquilidade que se fez espontânea percebemos a resposta do alto ondas de suave perfume varreram o ambiente e flocos de sutilíssima substância luminosa começaram a cair no recinto diluindo-se ao contato conosco e com os objetos ali dispostos em clima de elevação os trabalhadores desencarnados conduziram os seus pupilos sob forte alegria interior aos seus respectivos destinos e o trabalho foi concluído quanto ensinamento tivemos neste capítulo meus amigos aqueles que são médiums aqueles que colaboram com as atividades espirituais releiam observem os ensinamentos e as orientações para que possamos aperfeiçoar o nosso trabalho por hoje ficamos por aqui aguardo vocês na sequência do nosso estudo tchau Obrigado.